Para a gente aqui, o que é? Se dá para a gente comentar um pouquinho sobre Shadow IT, né? Shadow IT é quando a gente tem softwares escondidos ali, softwares sendo utilizados internamente na companhia sem o consentimento ali necessariamente das áreas, né? Em geral, né? São tipo elementos de IT que a gente tem softwares ali ou infras até, sei lá, tem talvez um Google Drive meu separado, um smartphone ali, sincronizando arquivos, né? Levando, de repente, até dados sensíveis para fora da companhia. Assim, em arquitetura corporativa, a gente, dependendo do nível de segurança que a gente tem no todo, né? Esses elementos, eles não necessariamente eles aparecem porque eles não são, tipo, os homologados pela empresa, né? A gente deveria ter segurança ali para não ter esse tipo de vazamento ou possibilidade, né? De usuários utilizarem ali aplicativos não autorizados pela companhia. Existem várias formas de você fechar isso, né? Então, quando a gente tem uma gestão bem feita, né? De segurança, né? Isso é levado a sério. Mesmo que, pô, eu tenho um modelo on-cloud, né? Às vezes o colaborador até usa a máquina dele ali. Mas é tudo fechado dentro daquele universo, por exemplo, numa GCP ali, né? Utilizando algum pacote como esse. Cara, você fecha tudo ali nesse universo, né? E tudo nem sai, né? Daquele tipo, daquele universo ali on-cloud, né? Daquela nuvem específica que você está trabalhando. Então, existem muitas tecnologias, né? Para garantir que os dados corporativos ficam somente naquele universo, né? Mesmo que virtual, tá? E isso elimina, de certa maneira, né? Não elimina, né? Mas diminui esse tipo de problema, tá? Existem formas de você resolver, mas foge um pouquinho do escopo da arquitetura corporativa, tá?